Queridos irmãos, amigos, graças a Deus, estamos juntos aqui mais uma vez em torno dessa mesa preparada, esse tempo de comunhão e de amizade, de relacionamento, de família, tempo de família, amém? Em nome de Cristo Jesus, família de Deus, que o Senhor faça resplandecer sobre todo o seu rosto e nos dê paz sempre, a paz de Cristo Jesus, o Senhor esteja sobre todos guardando mentes e corações, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém? Graças a Deus. Tempo bom, maravilhoso, privilégio de a gente poder estar aqui juntos, nessa mesa preparada, aqui na viração do dia, podendo conversar, ter comunhão, está sendo tão bom e tanto testemunho legal, assim, de vida, né, de entendimento transformado, isso é maravilhoso, maravilhoso mesmo, eu tenho louvado a Deus o privilégio da gente como família desfrutar aqui dessa, dessa hora, tá bem? Hoje é quarta-feira, por enquanto, dentro daquilo que a gente tem programado, organizado, até Deus orientar alguma direção diferente aí, a gente vai estar compartilhando nesse horário, né, às 18 horas, na viração do dia, e hoje é o dia da gente ter um tempo, assim, maior de interatividade, as pessoas poderem fazer perguntas, aí na sua tela tem aquele pontozinho de interrogação lá, e você pode colocar alguma pergunta, algum comentário que você queja fazer, também não é só pergunta, às vezes, você poder acrescentar alguma coisa, comentar, enfim, tá bom? E a gente aproveitar esse tempo mesmo para compartilhar, trocar ideias, ok? Hoje o nosso tempo é um pouquinho maior, né, da gente poder conversar, e com mais tempo, e então, todas à vontade, só vai estar esperando aqui um pouco mais, até que mais gente possa estar conosco, e tem uma irmã nossa que tá aqui, eu já vi que ela tá presente no grupo aqui hoje, e ela postou uma mensagem, e compartilhou algo comigo aí, a Kátia, viu Kátia? Eu, eu li lá, tentei responder para você, então, eu gostaria de poder depois conversar com você sobre o desafio que você compartilhou lá, se quiser me mandar uma mensagem, é, depois lá para a gente poder conversar, enfim, tá ok? Muito bom, né, são os nossos desafios de família, a palavra de Deus diz, eu quero dizer uma coisa, vou já compartilhar com a Kátia aqui, com isso eu também tô compartilhando com todo mundo, é, Paulo escrevendo aos coríntios, na segunda carta, essa é uma palavra que sempre me ajudou muito, né, na vida em família, os desafios de família, né, os desafios relacionais, então, Paulo escrevendo aos, aos coríntios, ele diz uma coisa assim, ele diz que, lá no capítulo primeiro, depois você dá uma meditada lá, viu Kátia, todo mundo, a gente, aquilo que Deus permite, é, é para que nós possamos ser consolados, e naquilo que nós somos consolados, nós possamos consolar a outros, então vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, às vezes aquilo que na vida de outra pessoa teria um poder de destruição, na nossa não, então a graça de Deus está sobre nós, a gente tem um determinado nível de consciência, e tudo que Deus permite, ele já permite, é, providenciando antecipadamente o escape, de modo que aquilo que nós vamos vivenciar, experimentar, por mais que pareça, assim, o fim do mundo, né, Deus já nos deu as condições de enfrentar aquilo, se a gente tiver consciência disso, nós não só vamos enfrentar, como vamos entender que aquilo tinha também o propósito de a gente poder orientar e ajudar outras pessoas naquela área, então, é, muitas vezes a gente está sofrendo com algumas coisas, sim, é, e sofrendo, às vezes com um certo abatimento, porque a gente não entende o propósito daquilo, mas é porque na medida que a gente for vencendo isso, na medida que a gente for sendo tratado e entendendo a misericórdia de Deus e a forma como Deus opera, é como se Deus estivesse nos levando a conhecer uma parte da família que a gente não conhecia, certos, eu tenho falado isso muitas vezes aqui e quero insistir, né, a necessidade não é para a solução, a necessidade é para o encontro, e às vezes na necessidade a gente não percebe o encontro, porque nós estamos procurando a solução, então, antes da solução, nós precisamos entender o encontro, e às vezes certos problemas da nossa vida são apenas para nos levar, são apenas para nos levar, nos arrastar para um grupo, para um ambiente de pessoas que às vezes a gente não iria naturalmente, não fosse aquele problema, aquele desafio, então, aí a gente vai entender as pessoas no seu problema, na sua luta, no seu desafio, e em sendo consolado, nós também vamos poder consolar a outros, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração, já tem umas 5 perguntas na linha aí, amém? Ó, o Jorge aí comentou da caneta aí, benção, então, privilégio, vamos ter uma palavra de oração, vamos agradecer a Deus por essa hora, e já vamos mesmo na sequência, buscando direção de Deus para aquilo que a gente vai conversar hoje à noite, amém? Sempre lembrando que o nosso empenho aqui é, às vezes, identificar perguntas que vão no mesmo fluxo, e assim a gente possa conversar dentro de uma mesma direção e formar entendimento a partir daí. Pai, muito obrigado, obrigado mesmo, nosso Deus e nosso Pai, porque o Senhor prepara uma mesa, o Senhor parte conosco o pão, o Senhor compartilha conosco o vinho, mas também o Senhor unge a nossa cabeça com óleo e a nossa alegria transborda. Então, é o momento da gente ser ministrado em todos os aspectos da tua pessoalidade, o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Todas as virtudes essenciais da sua pessoa ministradas a nós, como seus filhos compartilhadas, é Pai, transmitidas a nós. Pai, nós nos apropriamos disso nessa mesa, para que mais do que apenas iluminados, nós possamos também nos tornar luminosos, para que a gente possa ser luz na vida de outras pessoas, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, tá bom? Então vamos lá, abri a caixinha aqui. Muito bem. Ah, legal, um testemunho aqui. Estar com vocês nas virações do dia aqui tem acrescentado demais na minha vida. Me perguntaram que você acha que o principado que pesa sobre a nossa nação é o jeitinho brasileiro? Não, eu acho que o jeitinho brasileiro é uma... eu acho que talvez a gente vai começar um pouco por aí. Eu creio que o jeitinho brasileiro, ele é apenas uma das formas que esse principado se manifesta. O que que... e quando a gente tá falando de principado aqui, não tô falando de uma entidade, não tô falando de uma cultura. Então é importante entender que a nossa luta não é contra entidades espirituais, mas é contra a cultura que se forma a partir dessas influências, né? Então, existem espíritos que influenciam na formação da cultura. Há uma... há uma cultura induzida de pensamento, um pensamento anticristo. E que em cada região o pensamento é o mesmo, mas ele se revela na forma de alguns raciocínios. E a questão aqui é esse espírito de escravidão. Então, e aqui nós temos o escravo meio que numa condição é básica, né? Então, às vezes você vai encontrar o mesmo espírito de escravidão numa outra nação, mas lá nós vamos encontrar talvez o escravo em soberbecido, né? E aqui a gente encontra o escravo ansioso. Um escravo, assim, no seu estágio um pouco, assim, mais primário, né? Um... 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 um escravo de comportamento, assim, mais impulsivo. Então, é... quem não tem a mente de Cristo, que é a mente de filho, tem a mente de escravo. Então, os principados que dominam o pensamento das nações é um... é um... é um... é um principado de servidão. Então, todo mundo... que a Bíblia chama de o espírito do anticristo, que já está. O que que é o anticristo? É a ideia de que a vida se dá por merecimento, a vida se dá por competência, por capacidade. Como as outras culturas, elas estão centenas e até milhares de anos à nossa frente, em termos de elaboração desse pensamento, né? Então, talvez em outras culturas a gente vai encontrar um pensamento um pouco mais sofisticado, um pouco mais elaborado, né? Uma forma de escravidão mental, uma forma de meritocracia, uma cultura de mérito, né? Uma cultura de direito, com elaborações, às vezes, um pouco mais sofisticadas. Por outro lado, também, é uma... culturas que, de alguma maneira, foram permeadas por processo de avivamento espiritual. Como o Brasil é uma nação mais jovem, em que nem... nem... nem desenvolveu, assim, tanta sofisticação do pensamento, e, por outro lado, também, não sofreu a influência mais contundente, mais expressiva, de um evangelho redentor. Então, aqui a gente já sofreu a cultura escrava associada a um... a uma forma de religiosidade cristã, também meritória. Então, é como se a gente tivesse aqui um escravo um pouco mais infantilizado. E isso faz com que ele tenha uma dose de fascínio maior. Ele é mais fácil de ser iludido, de ser enganado, de ser até explorado. E, por isso, ele tem também essa... essa postura, às vezes, um pouco mais infantilizada, de resolver as coisas de maneira mais atalhada, né? Uma certa leviandade infantil. Então, no certo sentido, às vezes, a gente... alguns... algumas pessoas aqui no Brasil, elas até se permitem uma certa leviandade, porque elas não precisam ter muita sofisticação de pensamento e, logo, elas acham que vão encontrar o caminho mais curto e atalhar, né? Então, uma certa sedução. É como uma criança, né? Que, às vezes, quer enganar a gente, pensando que está escondendo alguma coisa que vai conseguir tapear, né? É o aluno que cola na escola, né? Então, é a ideia de que ele vai conseguir atalhar o processo. Então, é, tá vendo? Graças a Deus, a coisa vai sempre... a gente vai encontrando perguntas aqui que vão poder direcionar a gente. Então, como é que o amor, palavra empenhada, se desenvolve no relacionamento? É exatamente isso. Quanto mais maduro, quanto mais a gente vai se libertando dessa ideia do mérito, quanto mais a gente vai se libertando dessa ideia da servidão, do serviço, menos a gente tem medo de amar. Lembra que a gente está compartilhando aqui essa semana sobre essa questão, né? Que amor não é gostar. Então, às vezes, aqui, a gente gosta tanto, está tão envolvido, né? Com o prazer, que isso fica também bem infantilizado. E aí, as pessoas não têm compromisso com a palavra empenhada. É muito curioso isso, porque no Brasil, a gente é muito sensitivo, a gente é muito susceptível. Então, toda vez que acontece um problema, nós temos uma velocidade muito rápida de resposta. A filantropia aqui é até exagerada, mas a solidariedade, ela é reduzida. Então, nós temos um ímpeto, né? Nós temos um ímpeto filantrópico, mas não temos constância solidária. porque a gente se esquece muito rapidamente das coisas. E aí, a gente não se vê na responsabilidade de sustentar uma palavra empenhada. Tanto é que alguns problemas graves na vida do país, logo eles vão substituindo por outras coisas. É muito fácil manipular a população brasileira, é só você devolver para as pessoas um problema que chame mais atenção ou que distraia a pessoa, né? Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que amor é compromisso assumido, é palavra empenhada. Então, Deus nos amou e por isso ele empenhou uma palavra conosco. E ele sustenta essa palavra. Então, não é uma relação baseada nos sentimentos, não é uma relação baseada no impulso, não é uma relação baseada nem nas necessidades, é uma relação baseada no compromisso. Por isso que as relações aqui são tão superficiais. Os contratos se quebram facilmente, né? Os compromissos se quebram facilmente, as pessoas descumprem. E na igreja, então, não vou nem falar. Tristeza, amados. Tristeza, sim. A facilidade com que muitas vezes na igreja, na vida, em comunhão da igreja, as pessoas, assim, elas se desfazem facilmente. Então, é muito parecido com aquilo que Jesus falou. Que é muito parecido com... Ah, eu acho que a gente... Legal, a gente vai poder usar aqui uma figura que eu acho que se aplica, né? Aqui no Brasil não é aquela indiferença total da semente que caiu na beira do caminho. Existe um senso de religiosidade, né? De misticismo. Então, acho que aqui é aquela... Na maioria dos casos, é aquela semente que caiu na pedra. É raso. É raso. Então, é uma euforia, uma empolgação, pá e tal. Mas logo depois, com a maior... Primeira dificuldade, primeira coisa, primeira distração, aquilo muda rapidamente. Depois você tem... Aí, talvez, nas outras culturas, a coisa é um pouco mais sofisticada, porque aí já é uma coisa misturada com várias outras ideias. Então, aí é uma coisa mais de sufocamento. Lógico que, por exemplo, quando você vai aqui no Brasil para alguns ambientes que têm uma tradição de uma cultura mais elaborada, de pensamentos mais elaborados, quando você lida num ambiente cultural com uma sofisticação de pensamento maior, aí você já está tratando com aquelas... em nível de igualdade com aquelas culturas também mais elaboradas. E aí você tem variedade de pensamento. O cristianismo é só uma composição, é uma parte da coisa. Mas no extrato social mais comum, o que a gente tem aqui é muita euforia. As pessoas aqui... Entendeu? Assim... Eu acho que, assim... A coisa mais... Talvez a coisa mais constante... Vou falar sem medo de ser feliz, irmãos. Talvez a coisa mais constante aqui no Brasil seja a torcida de futebol. Talvez seja, assim... Talvez a coisa, assim, que... Onde o brasileiro... De modo geral... Em nome de Jesus, isso aqui não é... Eu não estou aqui desprezando, não. Estou falando como o povo. Estou tentando fazer uma alta análise nossa. Então, se fala assim... Onde é que o brasileiro, assim... Talvez avançou mais. Em termos, assim, de alguma... Alguma honra... No sentido de empenhar. Uma palavra empenhar. Seja o time do coração. Que é o quê? Que é um esporte. Uma coisa que muda o tempo todo. Que é só paixão. Só paixão. Só paixão. Eu acho que... Quem dera aqui no Brasil... Que algumas pessoas tratassem a família dele... Do mesmo jeito que ele... Que ele assume... O apego que ele tem... Para o time de futebol dele. Às vezes ele tem mais facilidade... De falar... Do time de futebol dele... Do que ele teria de falar... Da casa dele... Ou da igreja que ele participa. Eu vou te falar assim... Na boa... Eu conheço alguns irmãos que... Tiveram mais compaixão... Do time de futebol dele... Que foi uma vergonha... Num campeonato... Do que compaixão com a igreja dele... Quando ele teve que participar de um culto... Que ele não gostou de um culto ruim. Tá certo? Então... Eu acho que isso traduz um pouco... De onde fica a palavra na nossa vida. Tá ok? Então... É... 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 Ó... Então... Amor como entrega... Sem controle... Com disposição forte... Para quem vive com alguém... Com depressão... Então... É... Vamos nessa sequência aí... Né... A gente... Tá falando aí... Sobre... Esse processo aí... De entender... É... Essa... Essa infantilidade... Às vezes que assola as relações... E também... Entender... É... Como é que esse amor... Como palavra empenhada... É... É... Pode... Pode ser realmente... Não pode ser... É... É... A transformação do nosso entendimento... É a cura... E como é que a gente vai tratar disso... É... É... Na relação com pessoas que às vezes... Vão aprofundando um estado depressivo... Eu já compartilhei aqui... Quero insistir de novo... É... Em nome de Cristo Jesus... Vamos entender uma coisa aqui sobre alguns estados depressivos... É... Às vezes eu estou lidando com uma pessoa no estado depressivo... Porque ela já está sofrendo uma patologia física... Né... Ela já está... Ela já está com um dano cognitivo... Então... É... O pensamento dela... A forma como o organismo dela reage... Já não responde... Mas eu preciso também entender que... Como é que ela chegou nisso... Né... Então... É... Lógico que existe uma série de fatores... Às vezes ela... Ela está desenvolvendo... Uma... Uma... Uma patologia... Emocional... Mental... Psicológica... Porque ela primeiro sofreu um dano físico... Então... Ela... Uma forma de pensamento foi levando ela... Para aquele estado... Eu... Para a gente entender... Até para a gente não... Não... É... Não se leviano... Em tratar essa questão... Da depressão... Eu... Eu gosto de lembrar do exemplo de Elias... Que... Elias é o profeta... Elias é o cara... Ele é o... O... Representando o ministério profético... Então... Quando a palavra de Deus fala... Quem é que representa os profetas? Elias... Quem é que representa a lei? Moisés... É Elias que está de pé lá... Do lado de Jesus... Quando ele é glorificado... E ele testemunha... A favor... De Cristo... O filho de Deus... Então... É... Ou seja... Impecável... Agora... Vamos entender a vida de Elias... Ele passa por um processo depressivo... Violento... Violento... E a ponto de ele pedir a morte... Então... Um profeta... E outra... A gente precisa acabar com esse preconceito aqui... De achar que depressão... É... Falta de... De... Fé... De... É... Enfim... É... Que a pessoa... Ela não... Não é crente... Nada disso... Elias é um homem de Deus... É matário... É o profeta... Está tudo certo lá... Mas ele tinha uma linha... De pensamento... Uma forma... Ele conhecia Deus... Mas ele está com uma forma de pensamento lá... Mais ou menos como o Jó... Então a gente vai entendendo... Qual que é a linha... Que conduz esse estado depressivo... E que às vezes leva inclusive a patologias físicas... O Jó... No fim... Ele ficou lá... Cheio de chagas... Então... O Jó... O nível... De depressão... O nível de... De frustração... Com a vida... E com a sua própria espiritualidade... Levou... O Jó... Numa situação... Que ele teve... Erupções de pele... Então ele ficou... Em... Em carne viva... Você pode associar isso com baixa imunidade... Você pode... Associar isso com... Um problema nervoso... De... De... Né... De pele... Enfim... Isso... Isso às vezes é comum... Em estado de depressão profunda... E o Jó... Não estava necessariamente em pecado... Como o Elias também não estava lá em pecado... Então a gente tem que parar de ficar... Fazendo algumas associações assim... Que são injustas... Mas vamos tomar o caso de Elias... Porque ele é bem clássico... E ajuda a gente a entender... O Elias... Ele mostra isso... Ele mostra um cara que veio... De um estresse... Muito grande... Então ele já tem uma linha de pensamento... Que contribui para isso... Então essa linha de pensamento... Faz com que ele se lance... Nas suas atividades... De uma maneira assim... Muito... Quase desequilibrada... E o Elias... Do jeito que ele recebeu a mensagem... E do jeito que ele elaborou... Essa mensagem... Ele se entregou aquilo... Então aí quando ele foi fazer o que ele tinha que fazer... Pensando da forma... Como ele pensava... Ele sofreu um estresse físico assim... Que levou ele... Para dentro da caverga... E ele não queria nem comer... E ficou lá... Pedindo para morrer... Ele pediu para morrer... O Elias... O estado de depressão dele foi tão forte... Que ele pediu para morrer... O estado de depressão do Jó... Foi tão grande... Que a mulher dele perguntou... Por que que ele não morria... Govema... Pensa como ele estava com a situação lá do Jó... E tudo associado ao quê? A um estresse... Grande... Um estado... Uma pressão... Externa muito grande... Então... Você veja lá... A situação do Jó... Ele vai perdendo... Filhos... Vai perdendo a empresa... Saúde... A mulher dele fica nervosa... Que a falação... Que ela dá aí na cabeça dele... Pressão... E visita... E gente toda hora... Ele vai conversar com ele... Uma hora é uma coisa... Outra hora é outra... O Jó não entendia mais nada... Saia um... Ele pensava no negócio... Saia outro... Ele pensava em outra coisa... E ele foi ficando aquilo... Até que ele teve uma conversa com Deus... Então... Quase todo homem de Deus... Passa... O Jeremias... O Jeremias... Passou uma situação... Presta atenção... Outro cara... Que serve como exemplo... Depois você pode ir lá... No livro de Jeremias... Meditar sobre isso... Outro cara que... É... Ele entra em um estado depressivo... Tão grande... E tudo a ver com o que... Estamos conversando aqui... É... Lembra... Nós falamos aqui... Essa coisa... De ou eu sou raso... É... É tão interessante... Que a gente começou... Nós começamos aqui hoje... Sempre nesse sentido... E aí aquilo é superficial... Ou eu estou com a mente misturada... O Jeremias... Entrou num estado de depressão... Tão grande... Que ele falou uma coisa... Para Deus... Muito grave... Ele falou assim... Olha... O homem... Que disse para o meu pai... Que a minha mãe estava grávida... Pensando que estava dando para ele... Uma boa notícia... Eu amaldiçou... O cara que um dia... Falou para o meu pai... Que a minha mãe estava grávida... Achando que isso era uma boa notícia... Eu amaldiçou o dia... Da minha concepção... Do meu nascimento... E o Jeremias... Ele teve uma conversa tão dura com Deus... Que ele... Ele fala assim... Olha... O senhor se tornou... Presta atenção... O senhor se tornou para mim... Como um rio de águas que mentem... O senhor hoje... Para mim... É a minha maior frustração... O Elias... Fala quase a mesma coisa... O Elias vira para Deus... E fala assim... Eu fiz tudo... O que o senhor me mandou... E eu acabei sozinho... Agora vamos pegar esses três casos... Porque a pergunta é... Como é que nós vamos ajudar essas pessoas... Primeiro... Sustentando a palavra... E não nos vitimizando... Porque às vezes a gente... Deixa Deus iniciar o nosso coração... Às vezes... A pessoa... A gente faz uma pressão tão grande... Dizendo para a pessoa... As coisas que ela tem que fazer... Que negócio e tal... E ficar pregando para ela... E cobrando coisas... Que a gente passa a ser mais uma pressão... E às vezes a gente não percebe... Que a gente quer que ela melhore... Porque nós também estamos com problema... A gente não aguenta ver as pessoas naquele estado... Então aquilo passa a ser mais um problema dela... Como se ela estivesse causando... Aquilo na gente... Está vendo? Está vendo? De novo... Aí a gente tem um certo senso de filantropia... Mas não tem solidariedade... Então veja como é que Deus tratou os três casos... Tanto o Jeremias... Quanto o Jó... Quanto o Elias... Deus... Primeiro... Deixa Deus iniciar o nosso coração... Primeiro Deus tratou a questão assim... Da calma... No caso de Elias lá... Deus melhorou a alimentação dele... O sono... Então no caso do Elias lá... Precisa incluir uma terapia... Mesmo assim... De spa mesmo... Comer melhor... Dormir melhor... Então... Às vezes o dano... A pessoa não está... Em condição nem de pensar... Então a gente vai lá e ajuda... Auxilia... Melhorar a qualidade de sono... Melhorar a qualidade de alimentação... O Jeremias ficou desse jeito... O Jó da mesma forma... Então... Nós temos que ter essa... Essa sensibilidade... E depois... Quando Deus conversou com Jó... E conversou com Jeremias... E com Elias... A gente vê que o processo terapêutico... Passou... Por essa pessoa... Se ocupar de outra pessoa... Deus falou assim para Jeremias... Jeremias... O dia que você se converter a eles... Eles se converterão a você... Deus conversou com Jó... E Jó imediatamente foi orar... Pelos seus amigos... E Deus deu um filho... Para o Elias cuidar... Então o que que acontece... O que que muitas vezes envolve um processo depressivo... E o que que é uma palavra empenhada... E o amor como palavra empenhada... Então as vezes os sentimentos estão lá... Totalmente... Oprimidos... O que que é uma... Depressão... E o que que é uma... Opressão... A opressão e a depressão... É fruto de uma pressão externa... Maior do que uma pressão interna... Então o gradiente de pressão... Está negativo... Jesus encontrou com a mulher samaritana... E ela estava num processo depressivo... Ela não tinha alegria para mais nada... Ela não tinha alegria para trabalhar... Ela não tinha alegria para casamento... Não tinha alegria... Ela ia no culto... Mas não encontrava Deus... Verdadeiramente... Ela estava no casamento... E já estava no sexto... Então ela estava se tornando uma mulher amarga... Por quê? Porque a pressão externa... Era maior do que a pressão interna... E as vezes... A gente quer... Aliviar a pressão externa... Sobre essas pessoas... Achando que com isso... A gente vai melhorar... O estado depressivo dela... Sendo que na verdade... Nós temos que estar solidário... A essas pessoas... Para estimular essas pessoas... A entregar... O último que elas têm para entregar... Em favor de alguém... Então muitas vezes... Não é o que a gente fica lá... Fazendo por ela... E nem o que a gente fica... Estimulando essa pessoa... A fazer por ela... Tipo... Ah... Você não pode pensar assim... Também as coisas não são desse jeito... Parará... Porque as vezes a gente fica tentando... Com os amigos de Jó... Os amigos de Jó... Ficavam tentando lá... Fazer o Jó... Pensar... Não adianta... O Elias... Não adianta... Deus falou assim... Primeiro você come do homem... Depois... Deus o levou a caminhar... Deixou claro para o Elias... Que ele não estava o quê? Sozinho... Então a gente tem que tratar essa questão da solidão... Trazer para um ambiente de solidariedade... E estimular essa pessoa... A entregar o que ela ainda não entregou... Por exemplo... Muitas dessas pessoas... Estão nesse estado... Porque elas passam o dia inteiro... Pensando em quem? Nelas mesmas... No que que não aconteceu... No que que não está bom... No que que as pessoas não fizeram... Então... Sem perceber... Elas são o centro... Do seu pensamento... Quando elas são o centro do pensamento delas... Elas estão colocando ainda mais pressão... Sobre aquilo que já está... Assim... Sem nenhuma pressão... Então Deus colocou uma pressão... Em Jeremias de dentro para fora... Deus colocou em Jó... Uma pressão de dentro para fora... Deus colocou em Elias... Uma pressão de dentro para fora... E projetou esses homens... Para se ocupar de mais alguém... Que não fossem eles mesmos... Então por exemplo... Você falou que está convivendo com uma pessoa depressiva... Certo? Em vez de você ficar com a falação lá na cabeça dela... E tentando orientar... Dizer uma coisa ou outra... Vou te dar um... Um testemunho... Pede ela para orar por você... Pede ela para orar por você... Então você está convivendo com... Então a sua solidariedade... Você não tem uma palavra empenhada... Você não tem um compromisso assumido... Você não quer levar essa pessoa... Um entendimento mais profundo... Lembra que a gente está falando da superficialidade... Então como é que essa pessoa vai entender... Então nós temos que às vezes ajudar essa pessoa... Em um lugar mais profundo... A percorrer um caminho um pouco mais distante... De onde ela não foi... Então tenha coragem... De pedir para essa pessoa orar por você... Peça para ela orar por você... E depois você volta lá... Para dar testemunho... De como que a oração dela funcionou... Está vendo... Mas isso é uma palavra empenhada... E por que a gente... Deixa Deus ministrar o nosso coração... Por que que às vezes a gente não faz isso... Porque tem medo... Porque sem perceber... A gente já acha que aquela pessoa está lá... Por uma... Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... Às vezes você vai lá... E fica olhando aquela pessoa... E acha que ela está naquele estado... Por uma falta de espiritualidade... E não por conta de uma espiritualidade... Não exercitada de maneira própria... Amém? Então quando a gente trata essa pessoa... Com falta... Como se ela estivesse em falta com a espiritualidade dela... Nós aumentamos... A pressão externa... Então é como se alguém de fora... Estivesse pressionando ela a fazer alguma coisa... E não como alguém solidário... Que tem uma palavra empenhada... E um compromisso assumido... E que conhece a realidade dela no seu mais profundo... E não na sua superficialidade... E que não tem a cabeça polvoada... Dessa miscelânea... De doutrina encapetada... Meritória... E outros pensamentos... Então você tem a mente limpa... Isenta de juízo e condenação... Você não está avaliando a pessoa pelo seu aparente... E você vai lá... Ser a testemunha... O amém... De um sim dela... Que está oculto... Então quando o Jó... Foi lá ter aquela conversa com Deus... Deus só falou coisas... Que confirmavam... Quem Jó é... Como projeto eterno... Dele... Deus só reafirmou... Confirmou na vida de Jeremias... Fez a mesma coisa com Elias... E não ficou lá falando... O que eles tinham que fazer para retomar não... Deus simplesmente revelou para eles... O que eles já eram... E que estava diante deles... E que era uma questão de uma responsabilidade a ser assumida... Independente de como eles se sentiam... E de como eles mesmo não se aprovavam para aquilo... É tão forte isso... Amantes... Que quando... Deixa eu diminuir o nosso coração aqui... Porque tem certas coisas que a gente tem que repetir... Quando Jesus conversa com a mulher samaritana... Jesus não dá um conselho para ela... Percebeu isso... Jesus não fala... Quem é que ela vai resolver o problema do casamento dela... Como é que ela vai resolver a edição do trabalho... Qual o horário que é melhor... Nada... Jesus não dá uma recomendação... Simplesmente inverteu o pensamento... Aquela mulher entendeu... Que ainda tinha algo para oferecer... Foi lá e... É tão forte isso... Que a mulher nem voltou direto para casa... Não para resolver o problema lá... No casamento... Ela já foi na cidade... E falou com a cidade inteira... Que ela tinha algo que podia mudar a vida da cidade... A mulher que até minutos atrás... Totalmente oprimida... Deprimida... E sem nenhuma perspectiva de felicidade... Amém? Então está vendo como é que nós estamos tratando... Graças a Deus... A gente tem pedido graças a Deus... Simplesmente as perguntas vão dentro de um... De um fluxo... Amém? Então essa coisa do compromisso... Da palavra... Empenhada... Assumida... Isso vai ajudar... Então... Você tem pessoas nesse sentido... Ou você está vivendo em estado... Então... Encontre esse lugar de solidariedade... Não de filantropia... Não adianta ficar levando as pessoas para fazer filantropia não... É... Então... É... Nesse sentido... Qual o maior desafio... Ou responsabilidade dos jovens no cenário brasileiro? O maior desafio é... É deixar de pensar como escravo... Porque... Esse pensamento escravo... É uma das causas... Maiores... Do processo depressivo... Então... É interessante isso... Porque... O Brasil está indo em uma corrente de pensamento... Que é para onde vai levar isso... O Brasil hoje... É o campeão mundial de ansiedade... Então... É o maior índice de ansiedade per capita no planeta... Uma ansiedade tal... Que levou a nossa juventude... A uma auto-esterilização... O Brasil é a queda de natalidade mais rápida da história da humanidade... É o país com a maior taxa de envelhecimento em toda a história da humanidade... Um tempo mais curto... O que a França levou 180 anos para envelhecer... O Brasil vai levar menos de 20... Porque os nossos jovens estão ansiosos... Estão com medo de quê? Medo de gente... Medo de ter que tratar... Medo de ter que lidar... Então... É esse... Esse enclausuramento... É a... É a... É a crisálida que não quer sair do casulo... Então é a crisálida que no momento do aperto... Ela sofre a depressão... Ela não vence o aperto com uma pressão maior... Que vai transformar ela em algo diferente do que ela imaginou... Ou do que ela nunca viu... Amém? Então... É... Como é que nós podemos ajudar a juventude? Qual seria a cura? Parar de pensar como escravo... Como é que eu trabalho para a minha própria manutenção? Porque isso é um pensamento depressivo... Foi o que aconteceu com o Elisa... O Elisa achou que tudo o que ele fazia era para alcançar um resultado... E não para gerar um processo... O Jeremias ficou deprimido por quê? Porque tudo o que ele fazia era para alcançar um resultado... E como o que ele estava fazendo não estava alcançando o resultado que ele pretendia... Ou que ele imaginou... Ele entrou em depressão... Então toda vez que uma pessoa é estimulada a pensar que o esforço dela... Que o empenho dela... Que a capacidade dela está atrelada a um resultado... E não é um processo de transformação da consciência... Ela está caminhando para um quadro depressivo... Que vai começar com a ansiedade... Então ela vai começar primeiro ansiosa... Porque ela vai ficar pensando em garantir futuro... Ela tem que garantir que o esforço que ela está tendo agora... Vai ter a devida recompensa... E quando é que isso vai começar a se tornar depressivo? Como ela começar a fechar a conta e ver que a conta não fecha do jeito que ela imaginava... Ou basta que ela olhar também outros que estão fechando a conta e a conta não fecha... Então ela vai ver que... Deixa Deus ministrar o nosso coração... Onde está o maior índice de suicídio no Brasil? Antes dos 30 e depois dos 55... Depois dos 55 que a conta não fecha... E antes dos 30 porque... Eles estão vendo que os de 50 e pouco a conta não fecha... Então alguns jovens estão vendo que os seus pais... Estão lá... Os pais... Ah, você tem que estudar... Tem que fazer aquilo... Tem que trabalhar... Tem que ganhar dinheiro... Tem que fazer o quê? Tem que ter mais de pronto e tal... E na própria vida de quem está obrigando ele a fazer isso... Não está funcionando... Então... Então... Se não for ganancioso o suficiente... Para se entorpecer... Então muita gente está vencendo isso com o quê? Com entorpecimento... O entorpecimento da ganância... Da imoralidade... Da lacívia... Então que se lasque mesmo... Então já que é para pôr fogo no parquinho... Vamos pôr fogo no parquinho... E que... Entendeu? Quem pode mais... Vai superar tudo isso... E aí é uma promiscuidade... Então... Na mesma ordem... A promiscuidade... Ou a pessoa se torna promíscua... E aí eu estou falando de promiscuidade... Não estou falando de promiscuidade ilícita não... Apenas... Estou falando de toda forma de promiscuidade... Inclusive a promiscuidade ilícita... Drogas lícitas e ilícitas... Então... Ele vai se embriagar... Ele vai se embebedar de alguma coisa... Seja na área... Dos eventos... Até... Tanto é que... Para muita gente... Num show... Numa... Numa rave... E participar de um culto é... Quase igual... Porque para muitas pessoas... O culto nada mais é do que uma rave autorizada por Deus... Mas o sentimento é o mesmo... Aquilo não vai transformar a consciência dele em nada... Só vai legitimar... O estado de entorpecimento que ele está procurando... Para ele não ter que pensar... No futuro... E achar que alguma coisa está garantida... Só porque ele participou daquilo... Então isso é uma fuga... Isso é um entorpecimento... Isso é uma falta de... É uma forma de arrefecer lá... Essa superficialidade... Que está acontecendo... Então... Isso revela o grau de ansiedade... Que está na vida das pessoas... Qual o caminho disso? É a depressão... Por isso que Paulo diz... Deixa Deus ministrar o nosso coração... O que que nos deprime? O que que nos oprime? O que que nos faz desanimar? Não é o problema... É a frustração... Por isso que Paulo diz o que? Perplexos, mas não desanimados... Por isso que eu volto a insistir... Que o estado depressivo... Seja ele físico... Seja ele emocional ou espiritual... Ele vem de um... Ele é uma consequência... De uma vida pautada pela expectativa... Pela falta de propósito... Em algum momento... Consciente ou não... Mas é uma falta de propósito... Em que a pressão foi ficando toda inversa... A partir do momento que eu não consigo mais... Me satisfazer de alguma forma... Em que minhas expectativas... Estão todas frustradas em qualquer área... Aí vem o desanimo... Vem o estado... Ou seja... A pressão externa... Venceu... Porque eu não encontrei... Eu não encontrei... Verdadeira pressão... Interna... Não encontrei o verdadeiro propósito... Na minha vida... Amém? Então isso vai provocar o que? O encolhimento... O que nós temos como juventude... Para as nossas juventudes... Uma juventude que entenda responsabilidades... Então... E aí nós estamos tentando tratar... Nós estamos tentando tratar o problema da juventude com o quê? Com religiosidade... Não vai funcionar... Eu vou terminar dizendo então... O texto lá de Colossenses... Paulo assim... Não adianta... Não adianta falar para uma juventude rave... Para uma juventude evento... Para uma juventude alucinada... E seja qual a rave que você quiser dar nome... Pode ser a rave de uma universidade... Porque tem gente que está lá na universidade... É a rave dele... É a forma como ele está... Se entorpecendo e se iludindo... Que naquele caminho lá ele vai... Conseguir satisfazer suas carências... Drogas lícitas e lícitas... Droga... Uma forma de distrair... A mente... Uma forma de se enganar... E por isso que a palavra de Deus diz... Não vos... Deixa Deus ministrar o nosso coração... O que Paulo diz lá... Não vos embriagueis com vinho... Seja o vinho que for... Não vos embriagueis com qualquer tipo de vinho... Seja o vinho da Santa Ceia... Porque tem gente que não está tomando... O vinho de Cristo... Para produzir alegria... Ele transformou o vinho da Santa Ceia... Na sua forma de... Se embriagar religiosamente... De achar que ele cumpriu o regulamento... E que agora ele garantiu a sua própria salvação... Então... Deixa Deus ministrar... Mesmo as coisas... Mesmo aquilo que Jesus segurou... Para simbolizar a sua natureza... Pode se tornar na nossa vida... O símbolo da nossa embriagueis... Uma droga lícita ou ilícita... Mas é droga... A partir dali ela está me entorpecendo... Entorpecendo o que? Minha ansiedade... Que ansiedade da expectativa... Da presunção... De que eu planejei algo... Agora Deus só tem que me ajudar... O que que Jó pensava? Não... Eu sempre fui temente a Deus... Então Jó bebeu uma droga o que? Ilícita... Ficou bêbado... E achava... Que porque estava tudo certo... Deus estava na obrigação de ajudá-lo... O Elias... Da mesma forma... Jeremias... A mesma coisa... Jeremias foi reclamar para quem? Jó foi reclamar para quem? A razão da sua depressão... O Elias foi reclamar para quem? Então... Se o próprio jovem cristão hoje... Está vivendo esse estado depressivo... Confuso... Embriagado... Que está buscando... Na sua espiritualidade... Formas... De tapear a vida... De empurrar para frente... E isso não está resolvendo... É intimidar os seus sentimentos... Pornografia só crescendo... Infidelidade só crescendo... Promiscuidade só crescendo... Abuso... Aumentando... Violência... Isso onde? Fora da igreja? Não... Dentro do ambiente religioso... Muito mais... Então... Qual a esperança... Para os nossos jovens... Que se levantem os filhos de Deus... Que não estão aí... Fazendo planos... Na expectativa... De que Deus vai abençoá-los... Só porque eles estão fazendo isso... Dentro... Porque a droga deles é lícita... E aí... Qual é a cura disso? A cura... É a vida no espírito... O que quer dizer vida no espírito? Comunhão... Falando entre vós... Está vendo como é que eu falei lá... Dessa questão... Da profundidade... Do compromisso... Da maturidade... Da palavra empenhada... O que é isso? Então eu vou me ocupar de alguém... Não é me ocupar de alguma coisa... Eu não vou montar uma instituição... Para fazer filantropia... Porque eu estou de novo me ocupando de mim mesmo... Tem muita gente que vai na filantropia... No fim para salvar quem? A si próprio... Ele não conhece ninguém lá não... Ele está lá fazendo filantropia... Você pergunta... O que você está fazendo? Estou ajudando os pobres... Que conversa é essa? Não é isso não... O irmão... O irmão... Queremos ter cura... Então é o irmão... Qual o nome do irmão? Qual o nome do irmão? O que ele pensa? Porque nós vamos transformando tudo em que? Em projeto... Vamos transformando tudo em que? Em obra... Em não sei o que... E tal... E aí isso vira uma... Isso vira uma paranoia... Amém? Então... O que que cura isso? O espírito... Que faz com que a gente converse entre nós... Que a gente fale entre nós... O que que Deus deu para Elias? Um entre nós... O que que Deus deu para Jeremias? Um entre nós... O que que Deus deu para Jó? Um entre nós... Uma relação... Responsável... Então não é mais uma relação... Para me resolver... Não... É uma relação para que eu possa assumir responsabilidade... Então... O que que nós podemos... Fazer hoje... Pela juventude... E o que que essa juventude brasileira... Homens e mulheres de Deus... Podem fazer para apresentar cura para a nossa nação? Relações responsáveis... Relações responsáveis... O que que pode diminuir a violência? Relações responsáveis... O que que pode diminuir a promiscuidade? Relações responsáveis... O que que pode diminuir a depressão? O desejo de morte... Relações responsáveis... O que que leva uma pessoa a se desesperar tanto da morte a ponto de desistir da vida? É porque no fim... Ele não encontra ninguém por quem ele seja responsável... A ponto dele ter que continuar vivendo... Os sentimentos dele não foram suficientes... E não vão ser mesmo... E não vão ser mesmo... Sentimentos não vão ser suficientes... Obrigações não vão ser suficientes... Obrigações não vão ser suficientes... Projetos não vão ser suficientes... Nunca vão ser... Alvos... Metas... Prêmios... Recompensa... Nunca vai ser suficiente... Não há limite... Não há limite para aquilo que a alma do homem deseja... Não há limite... Não há limite para o nosso apetite... Para a nossa fome... O que nós fizemos do nosso ventre... O nosso Deus... Então o que que pode ajudar a gente? O que que pode ser essa cura? Cristo... Mente de Cristo... Espírito de Cristo... Vida de Cristo... Cristo em nós... É a esperança da glória... Então isso vai ser cura... Não espere... Que os seus sentimentos mudem... Antes... Que o seu senso de compromisso e responsabilidade... Seja transformado... Em nome de Cristo Jesus... Jovens... É amadurecer... É se tornar a gente adulta... A palavra de Deus diz... Quando... O Jonas... Ficou nervoso com o Nínive... E queria matar todo mundo... E Deus falou assim... Não perde a paciência não... Jonas... Não desiste não... Não desiste não... Porque na verdade... Eles são como crianças... Que não sabem separar... A mão direita da mão esquerda... E você... Que podia estar... Representando salvação para eles... Está aí deprimido... Porque suas expectativas não foram satisfeitas... De modo que você tem... Mais compromisso... Com a sombra das suas abóboras... Do que com as pessoas... E às vezes é isso que está acontecendo... A gente ainda continua tendo mais compromisso... Com a sombra da nossa aboboreira... Do que com as pessoas... E não entendemos... Que essas pessoas muitas vezes são como crianças... Que não sabem separar a mão direita da mão esquerda... E o que que pode finalmente trazer salvação para essas pessoas? Alguém... Que assuma... A responsabilidade... Então como é que o próprio Jonas foi curado? Lembra que o Jonas é outro... Que entrou em estado de depressão... Pediu para morrer... Por que que ele pediu para morrer? Porque ele estava trabalhando para o capeta... Não... Ele entrou em estado depressivo... Trabalhando para Deus... E na cabeça dele... Fazendo o que Deus mandou ele fazer... Mas o que que era o pensamento dele? Eu vou fazer isso e vou ter um resultado lá... E não teve... Ele frustrou... Deprimiu... Se iludiu... Uma droga ilícita... Deixou ele embriagado... Como é que Deus curou Jonas? Ele falou... Vai lá... Vai lá cuidar dos seus irmãos... Amém? Em nome de Cristo Jesus Senhor... Estou falando aqui para muitos jovens... Então esse é um apelo... Apelo de Deus... Quem irá por nós? E que cada um possa dizer... Eis-me aqui... Envia-me a mim... Sabe como é que Jesus curou Pedro? Ele falou assim... Pedro... Cuida dos seus irmãos... Você diz que me ama... Mas cuidado Pedro... Essa coisa que você chama de amor por mim... Pode ser sua droga ilícita... Então vai lá amar seus irmãos... Vai lá cuidar deles... Amém? Porque... Se a gente não entender isso... A gente vai se desapontar com quem a gente nunca poderia se desapontar... Com o próprio Deus... Porque no fim... Jeremias estava desapontado com a imagem que ele fez de Deus... Jó estava desapontado com a imagem que ele fez de Deus... Jonas estava desapontado com a imagem que ele fez de Deus... Elias estava desapontado com a imagem que ele fez de Deus... Judas estava desapontado com a imagem que ele fez de Deus... E Pedro estava desapontado com a imagem que ele fez de Deus... A ponto de pensar em voltar à velha vida... Como é que foi que Pedro foi curado? Jesus falou para ele cuidar dos irmãos... Por que Judas acabou tirando a própria vida? Porque tentou cuidar de si próprio... Amém? Graças a Deus... Em nome de Cristo Jesus... Se Deus quiser... Até amanhã... Quando a gente vai estar aqui de novo... Com essa mesa preparada... Maravilhoso estar aqui com vocês... Eu sei que tem muita pergunta aí que ficou sem responder... Mas também tenho certeza que muitas delas estavam relacionadas com tudo que a gente conversou aqui... E a gente segue... Amanhã... Se Deus quiser... A gente está aqui de novo às 18 horas... E aos domingos... Às 8 horas da manhã... Para a gente continuar compartilhando sobre princípios... Graças a Deus... Vamos ter uma palavra de oração... Pai... Muito obrigado... Obrigado mesmo... Pelo teu amor... Tua misericórdia... E porque o Senhor nos comunica a virtude... O Senhor transmitiu para nós... O Senhor soprou em nós... O teu Espírito... E o teu Espírito testifica... Com o nosso Espírito... Nós somos filhos do Senhor... Levantados... Para sermos corpo vivo de Cristo... De modo que Cristo seja formado em nós... E que através de nós... Essas virtudes sejam repartidas... Manifestas... E compartilhadas... Com os outros... Nós possamos ser isso mesmo... Pai... Essa fonte de águas... Que jorra para a vida eterna... E que nunca se esgota... No nome de Cristo Jesus... O Senhor... Amém... E amém... Graças a Deus... Uma boa noite para você... Que o amor de Deus... O Pai... A graça bendita... Do seu filho... Cristo Jesus... E a comunhão do Espírito Santo... Seja sobre todos... Hoje e sempre... Em todo lugar... Amém... Até mais...